Eu nunca amei ninguém, como tu novinha Tu senta tão bem, em cima da pira A partir de agora Manda paela Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 ai droga Senta, 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 ai droga Senta, 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 ai droga Senta, 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 ai droga 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 Eu nunca amei ninguém, como tu novinha Tu sentar tão bem, em cima da pia A partir de agora Manda pra ela Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Senta, senta com as amigas É por uma catorz amiga Desce, desce, catorz amiga Sobe por catorz amiga Cauta, senta, 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 senta Tentando Que,que,que,que,que,que,que,que,から afara Cê tarrova,que,paravara Cê tarrova O que não tá aí?